Toda média é burra. Se eu for pegar a média, poxa, dentro da média tem várias empresas que vieram a falir, várias empresas que quebraram, tem vários problemas acontecendo. Claro que o investidor sempre alto vai ter que saber escolher as melhores ações. Aí, se eu souber escolher boas ações, eu escolho empresas rentáveis, empresas que não têm risco de falir, empresas que não são tão endividadas, entende? Eu consigo escolher melhor. Dentro dos fundos imobiliários, se eu seguir o passo a passo do investidor sempre alto, eu consigo escolher melhores fundos imobiliários, com melhores imóveis, com melhores rentabilidades, com menores riscos. Eu sei escolher bem títulos públicos. Eu sei as maneiras mais baratas de investir em dólar e ouro. Então, eu tenho que ter um conhecimento mais aprofundado.